Hoje o Futebol Gaúcho vai falar um pouquinho mais do futebol de base. E para isso eu trouxe o Felipe Endres, que é um técnico carimbado aqui no Futebol Gaúcho, para falar um pouquinho disso. Felipe, seja bem-vindo ao Futebol Gaúcho, é um prazer conversar contigo. Obrigado, obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui participando com vocês. Quem te conhece sabe que tu tem uma história muito boa e muito longa no Grêmio, na tua família, a família Endres tem uma marca do Grêmio, mas tu teve passagem pelo Juventude e pelo Caxias, também nas categorias de base. Quero que tu conte um pouco mais da tua história no Futebol Gaúcho, antes do Grêmio, que tua história é totalmente no Futebol Gaúcho, né? Sim. Bom, eu comecei propriamente como treinador, eu fiz estágios, enfim, isso antes, quando eu era mais novo, mas propriamente como treinador eu comecei no Porto Alegre, em 2008, e como treinador em 2010. Era treinador da categoria sub-20, aí fiquei um ano à frente do Porto Alegre, saí, fui para o Caxias, fiquei um ano no Caxias, saí, fui para o Juventude, fiquei quase um ano no Juventude, na categoria sub-17. Fui para a Austrália, trabalhei lá com um time de transição, time B, né? Que na altura era sub-24 lá, voltei, aí acabei indo para o profissional do Juventude, saí, retornei ao Juventude como treinador da sub-20 e agora o Grêmio Equipe de Transição. Então, essa é a minha trajetória. Na tua opinião, o que o treinador da base precisa ter de diferente do treinador da equipe principal? Tu treinou o Juventude principal e também treinou o Juventude nas categorias de base. O que tu precisa ter aquela paciência a mais, uma força a mais? Eu acredito que o principal, assim, é a relação com o menino é diferente da relação com o adulto, né? A relação com o menino, normalmente, eu gosto de explicar um pouco mais, falar um pouco mais, mostrar para ele o porquê que eu estou fazendo, né? Não só fazer por fazer. Já na categoria mais velha, assim, não só o profissional, mas também no transição, muitas vezes eu não precisava explicar o porquê dos porquês, simplesmente pedia e eles executavam, né? Algumas vezes contestavam no sentido de querer aprender, mas faziam porque já tinham tido essa experiência. Alguém já tinha ensinado para eles determinados comportamentos e situações, né? Então, eu acho que esse é o grande papel, né? Uma coisa é o treinador enquanto treinador, só treinar. Outra coisa é o treinador enquanto formador, né? Enquanto professor. Então, eu acho que para meninos ainda, 17, em alguns momentos até na sub-20, a gente é muito mais professor em ensinar valores do que só o futebol propriamente. Ainda sobre ser professor, a gente sabe que os clubes, eles têm um trabalho com psicólogas, assistentes sociais, porque os meninos saem muito cedo de casa, constroem, né? Eles acabam abdicando da infância e aí, às vezes, isso pode desmotivar, principalmente quando volta das férias, né? Que está aquele tempão com a família e volta. Como é que entra o treinador aí para dizer, não, tem que seguir forte, tem que seguir firme, porque é o teu sonho, é o teu futuro? Eu acho que o papel não é só do treinador, né? Que nem tu colocaste, é também da psicologia, da assistência social, da coordenação. É uma conversa geral. Claro que a gente está mais próximo ali, a gente explica. Muitas vezes, alguns atletas ficam chateados porque queriam jogar e, no momento, não estão jogando. Então, eu acho que tudo isso tem que ser explicado, tem que ser colocado para o atleta, tem que ser explicado que a carreira não é do dia para a noite que se faz, né? Ele precisa de tempo, de amadurecimento, de aprendizagem e isso demanda tempo, né? Não é em um ano que se aprende, em um ano que se vira atleta. Então, eu acho que o nosso grande papel ali é conversar, é explicar, mostrar que ele vai jogar ou ser o otário de ele vai jogar e uma situação que eu gosto de colocar para os mais novos, né? Na época que eu trabalhei com os mais novos. O grande objetivo deles não é ser titular na categoria sub-15, sub-17 ou sub-20 ou no transição. É ser titular no profissional, é eles trabalharem para chegar no profissional. Então, a gente tem que entender muitas vezes o menino, quando é mais novo, por alguma situação física ou técnica ou maturacional, ele ainda não está pronto para jogar, mas ele tem potencial. Então, é importante o clube analisar isso e mostrar para o jogador. Ele vai jogar, ele tem potencial, mas por uma situação que foge ao controle, naquele momento ele não joga. Então, eu acho que isso é explicado para o menino, é importante explicar para a família, que todos saibam que o clube cuida do menino, né? E isso é um ponto muito positivo, de sempre mostrar que o clube cuida do menino. No início da carreira, a gente tem que preparar o menino psicologicamente, saudade da família, e depois, quando sobe, tem que preparar o rapaz para não se deslumbrar. Tu continua sendo o pai, continua sendo o professor, para não deixar subir para a cabeça? Acho que isso é sempre, né? A gente sempre tem que conversar, sempre tem que explicar. Eu te comentava fora do ar aqui, acho que no início da minha carreira, eu tratava os meninos como sendo o irmão mais velho, né? E o grupo de transação do Grêmio serviu para mim também fazer essa transição, de parar de chamar de irmão e começar a chamar de filho, né? Muitas vezes eu chamava eles ali, ô meu filho, escuta aqui, ô meu filho. Eu acho que tanto o irmão quanto o pai, a gente sempre quer o melhor para o nosso familiar. E a gente sempre quer o melhor para o jogador, né? Então, a gente, no meu caso, eu gosto muito de conversar, de explicar, de mostrar para ele que determinada situação ou é certa ou é errada, ou a situação, uma tomada de decisão dele, a tomada foi certa, mas num momento errado. Então, a gente tem que explicar, mostrar e falar um pouco da nossa experiência, né? Para os meninos. Eu acho que isso é um ponto muito positivo. E puxando um pouco a brasa para o meu assado, eu tive a felicidade de conseguir morar em quatro lugares diferentes, né? Quatro países diferentes afora do Brasil. Então, eu consigo ter uma experiência um pouco diferente e falar para ele, comentar com eles sobre essa situação, sobre determinadas situações de vida que possam ser úteis para eles na tomada de decisão da carreira deles, né? Agora, puxando para o teu trabalho que tu teve aqui no Grêmio, foram anos aqui no Grêmio, e teve um projeto novo que foi a equipe de transição. E uma das coisas que a equipe de transição fazia era viajar quando o profissional não podia e também jogar contra equipes profissionais nos campeonatos da Federação Gaúcha de Futebol, né? Os campeonatos de terceiro, né? Enfim, como é fazer para o jogador? Como que tu tem que preparar o teu jogador para realmente aquela transição de não ser mais futebol de base, agora tu é um jogador profissional? Olha, eu acho que isso foi... Quando o grupo de transição foi criado, né? Ele foi criado um ano antes da minha vinda. E um ponto positivo ali é que os treinos eram sempre no CT Luiz Carvalho ou se fosse em Eldorado, né? No CT, Eldorado, a troca ali de roupa, o vestiário, era no CT Luiz Carvalho. Então, os meninos estavam sempre junto com os jogadores do profissional. Acho que isso era um ponto positivo, né? Ter essa conversa, ter essa resenha. Muitas vezes, quando o treino era ali, a gente treinava em separado, mas algum jogador do profissional estava olhando, acabava o treino, pedia para conversar, pedia para comentar alguma coisa. Eu acho que essa integração é muito positiva, né? Eles saem da base, entram no transição, então acabam não estando no profi, mas fica ali, conversa com um, conversa com outro, houve um papinho e isso é bom. Às vezes treinam ali com os profissionais e isso é bom. Acho que esse é o grande diferencial, né? Isso é o que precisa. Eles ainda não estão no profissional, mas já começam a vivenciar isso. Eu acho que o fato que nem tu colocasse de disputar competições, não só da federação, mas esse ano, no caso, a Primeira Liga e alguns atletas ainda jogaram num time reserva com o Renato no Campeonato Brasileiro, faz com que eles não sintam o peso de jogar, né? Se a gente for olhar assim, a jogar pelo Arthur, pelo Patrick, Jonathan, enfim, os que têm jogado mais ali, o Conrado, em nenhum momento eles sentiram a pressão de estar jogando, né? Eles entram e entram à vontade e jogam, entendem a grandeza do clube, a grandeza da camiseta e vestem e se sentem bem, talvez justamente por estarem ali vivendo esse processo de transição, de mudança de um vestiário para outro, né? Acho que esse é o grande fator ali, o ponto-chave do grupo de transição é esse, sabe? É dar essa vivência, né? Agora eu estava falando aqui, me lembrei de um caso, ano passado, acabou o treino, o Maicon pediu para conversar com o NGPR, né? Então, ele ouve ali o treinador, mas vai lá e ouve um jogador que é da posição, ouve um comentário, às vezes ouve alguma coisa que a gente não enxerga, que o jogador da posição enxerga. Acho que isso é sensacional, isso só faz com que o Grêmio cresça, com que o clube cresça e, com certeza, aí a torcida vai ter muitas e muitas alegrias aí com os jogadores que estão vindo. O grupo de transição, ele mudou, né? A vida de muitos atletas, mas e tu? O que ele mudou para ti, o que o Felipe não era antes da transição e o que o Felipe vai ser a partir de agora, depois da passagem pelo Grêmio? Acho que mudou bastante, né? Acho que, em primeiro lugar, eu penso que eu amadureci mais, né? Acho que todas as experiências na carreira de um treinador servem para isso, para amadurecimento. E acho que isso foi o ponto-chave, assim, o fato de viver, não só os jogadores, mas eu ter vivido ali essa situação de disputar uma partida de um campeonato nacional já é uma grandeza diferente e, com certeza, vai me abrir portas, né? E acho que esse foi o grande momento, assim, foi a minha quarta demissão e eu saio do clube já triste pelo fato de ter saído, mas feliz pelo fato de ter trabalhado num clube grande, né? Um clube que nem tu falou antes, assim, o meu pai viveu 39 anos, então, para mim, era um sonho que eu tinha em trabalhar no Grêmio, né? Em viver o que o meu pai tinha vivido, em dar seguimento à família ali dentro. E foram quase dois anos, eu saio, assim, muito feliz, muito contente em ter trabalhado ali, em ter estado ali, em ter podido trabalhar com as pessoas que eu trabalhei, né? Acho que isso daí não tem palavras, assim, para agradecer e só leva coisas boas, assim. Para mim, com certeza, foi uma porta importante que o Grêmio serviu, né? Para mim, e foi um clube, para mim, hoje, fantástico, assim. Com certeza, o maior que eu já trabalhei até hoje. Tu que fez parte e hoje veio de fora, como é que tu resumiria a categoria de base e toda a estrutura do Grêmio, que é uma das maiores do Brasil, em uma frase, uma palavra? Como é que tu resumiria a categoria de base do Grêmio? Eu te resumiria como fantástica. Formadora de talentos, formadora de jogadores. Acho que a categoria se resume assim, né? Penso que está muito bem servida, hoje, ali, não só com os treinadores, mas comissões e, em especial, coordenação. Acho que o projeto que o Grêmio tem hoje é um projeto que, com certeza, a curto e médio prazo, vai dar muitos resultados positivos para o clube. Não só a informação de jogadores, mas a informação de treinadores, a informação de preparadores, de preparadores de goleiro. O clube está muito bem estruturado, muito bem servido. Não é à toa que muitos jogadores do profissional são oriundos da linha. Isso daí é fruto, não de agora, é fruto de toda a vida, mas, com certeza, está evoluindo cada vez mais e vai ser uma das mais tops aí do mundo. Certeza. Felipe, obrigado pela participação, sucesso aí no segmento da tua carreira. Obrigado, obrigado pelo convite, né? E agradecer publicamente aí a oportunidade que o Grêmio me deu. Que nem eu falei antes, saio feliz, muito feliz mesmo por ter participado desse processo e desse projeto que era o grupo de transição. Felipe Endres, um carimbado da categoria de base aqui do Rio Grande do Sul, no canal Futebol Gaúcho.